O choro a seguir é livre para todos os públicos. Nos episódios anteriores... Passou ali do 1650 pra 1700 ali, os demônios já começam a se manifestar. Aí tem que sair do grupo, tem que ficar sozinho e ainda bloquear uns 5 ainda. Passou do 1600 ali, 1590, 1600... Já o primeiro já manifesta no grupo. Aí vai chegando ali 176, 150 pra 177... Manifesta outro. É terrível, é terrível. Agora, após algumas semanas de lançamento do Akuma, Goiano finalmente exterioriza sua opinião. Akuma, o verdadeiro chefão. Versão brasileira, o choro é livre. Por trás do quenzinho ali tem o verdadeiro Akuma, nunca se esqueça disso. Tá batendo muito mais do que na Street Fighter V. Tá batendo muito mais do que na Street Fighter V. Esse Léo mesmo aí, eu acredito que ele tá bêbado desde ontem, quando ele visse o Akuma. Acho que ele nunca viu o Akuma só. O maior mentiroso é aquele que mente pra ele mesmo. Porque quando o cara olha pro Akuma e olha pro quenzinho e o riozinho e fala que é superior, pode saber que ele não é certo da cabeça não. Ou ele não é certo da cabeça não, ou ele tá mentindo pra ele mesmo. Lógico que é superior em tudo, em tudo, moço. Quem sabe disso? O cara falar pra mim que o rio é superior ao Akuma. Ai, ai. O Mythotec tá em tudo em tudo, ele é superior. O Mythotec tá em tudo em tudo, ele é superior. Ele tem pra frente e pra trás e aéreo. No Hadouk, ele tem Hadouk pra frente e Hadouk pra trás. E Ex-Ni pra frente e Ex-Ni pra trás, em tudo, em especial com tudo. Mesma coisa que o Ryu em todos, personagens juntos de Hadouk. Fora a bola dele que vai no alto, o Horyugi dele, que é o Horyugi mais forte de todos, torna em tudo. Então quer dizer, ainda aparece um cara falando ainda, que é compatível, mas que é igual. O cara sabe o que tá falando, não. Você pode ver que não compensa nem discutir. Mas vamos lá. Na historinha, na historinha, ai, na historinha bonitinha, o Akuma é o mais forte. Ponto. No jogo, o Akuma é um dos que mais tem ferramentas no jogo. É indiscutível, pô. O Akuma tem muito tipo de ferramenta. Ótimo. Beleza. Só que em jogo em si, em ferramentas, coisas, não adianta você ter milhões de ferramentas, mas não serve de porco nenhuma. A consistência do personagem, golpe de combo de inversão de lado, dano, energia, a jogabilidade, a versatilidade de jogo, aproveitamento de cautres, o Ken tem mais ferramentas do que o Akuma, caralho. Ponto. Olha, a verdade é essa. Dura e difícil de engolir. O Zói de Pomba, ele só tá falando que o Ken é melhor do que o Akuma, só porque eu tô com o Ken. Ou porque o outro aí tá com o Ken, alguma coisa assim. Falando que o Ken, pelo menos, se compara ao Akuma. Moço, não tem nada a ver. Ninguém concorda com ele. Só ele pensa desse jeito. O Léo, até segunda-feira, terça-feira, ele passar, que ele sair do efeito, né, da cachaça, nada que ele fale vale nada. Nada, 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 nada. É como se fosse um cachorro de rua latino. Até agora, ele nem viu o Akuma sóbrio. Ele nem sabe como é que é, moço. Pra ele falar, pelo menos, que o Akuma se compara ao Ken. Moço, o Akuma é o mais forte de todos. Ele é o mestre do Hadouk, do Roryug, do Totec, de tudo, entendeu? Aí, agora, o cara quer comparar o Quinzinho, que é bom no Roryug, e o Ryu, que é bom no Hadouk, com o Akuma, que é superior do que os dois juntos, nenhum só personagem, moço. E outra coisa, ele tá contra os filmes, tá contra um livro, tá contra os jogadores de Akuma, tá contra o criador do jogo, tá contra todo mundo, só ele, só ele, o Léo e o Zodipomba, que pensa desse jeito, de mil pessoas. É por conta disso. É porque você tá com quem? Eu fiquei pensando nisso. Eu fiquei pensando nisso. Você, que não influencia em nada no jogo, não joga competitivo, nem acima de 1600 AM você tem, não sabe jogar, mas realmente você influencia a minha opinião. Por isso que eu tô falando nisso. Não é porque eu joguei com os três personagens, cheguei embaixo com os três personagens, acima de 1500. Aí eu não sei opinar. Ver os jogadores competindo, os golpes dos personagens, o estudo do personagem, a energia, dano, isso não vale em consideração nada, não vale. Combos, tipos de confirm, counters, ferramentas de desbloqueio, ferramentas de inversão de lado. Não, isso não vale em consideração. O que vale em consideração é você, a importância no jogo é você. você é o mais importante no jogo, por isso que eu tô falando nisso. Quando ele vem, vem falando merda mesmo, tá ligado? Merda atrás de merda. O cara não sabe nem o que... Nossa, desconfigurado total esse cara. Qualquer coisa que ele fala, nós não tem linha da risada. Que, 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 que. O cara não sabe nem a risada. A CIDADE NO BRASIL